Nunca poderei morir, meu coração não tenho aqui. Allí me está esperando, me está aguardando que volvei. Quando saí de Cuba, deixei minha vida, deixei meu amor. Quando saí de Cuba, deixei enterrado meu coração. Late e segue latindo, porque minha terra vida lhe dá. Quando saí de Cuba, deixei minha vida, deixei meu amor. Quando saí de Cuba, deixei enterrado meu coração. Quando saí de Cuba, deixei minha vida, deixei meu amor. Quando saí de Cuba, deixei enterrado meu coração. Uma triste tormenta, te está azotando sem descanso. Quando saí de Cuba, deixei minha vida, deixei meu amor. Quando saí de Cuba, deixei minha vida, deixei meu amor. Quando saí de Cuba, deixei minha vida, deixei meu coração. Quando saí de Cuba, deixei minha vida, deixei meu coração. Nunca podrei morirme, meu coração. Meu coração não o tenho aqui. Allí me está esperando, me está aguardando que vuelva allí. Semida de Cuba. Amém. Amém.